E agora eu vou ter que chamá-los caça-fantasmas! Isso, pegando... Ai, caraca, George! E aí, como é que... Como é que você acha que vai rolar hoje, cara? Você acha que vai ser tranquilo a gente derrotar a próxima ameaça? Eu não sei nem qual é direito... Calma aí, eu tô recebendo uma ligação aqui. Eita. Que que é? Eita, caraca. Achou o telefone. Ai, caramba, é o Mário. Oi, Mário! Ah, desculpa, desculpa, Jorge. É o Mário. Alô, oi, Mário! Alô? Alô, alô? Ah, sou eu mesmo, Mário. E aí? O que que você tá me ligando? O que que você tá me ligando, Mário? O Sonic.exe está maluco! Ah, não acredito! Foi você que fez o chamado pro caça-fantasmas e quer que a gente derrota o Sonic.exe? Isso mesmo! Derrote eles por mim! Caraca, tá... Eu faço as coordenadas no seu... Tá, passa as coordenadas aí no meu WhatsApp. Passa as coordenadas no meu WhatsApp aí, que eu tô indo pra localização já, então. O George vai vir aqui pra mim. Valeu! E o pagamento é... Beleza, enviado! Falou! Falou, Mário. Depois a gente tem que negociar o pagamento, hein, Mário? Que eu tô querendo trocar de carro, hein? Beleza, a gente fala depois. Se você... Tá bom, a ligação tá meio cortando aqui. Valeu! Falou! Ai, ai, caraca. George! Ah, Mário! E aí? Agora sim, a gente tem algo pra fazer. Graças a Deus a gente tem alguma coisa pra fazer, George. Ai, ai, pelo menos esse Mário... Ai, caramba. Calma aí, ok. É, bom, finalmente, agora a gente tem mais um... Mais uma parada aqui pra fazer no... No Castle Fantasy. Eu vou cortar esse sinal aqui, porque a gente é autoridade, né? A fazer o quê? É... Então, vamos... Vamos logo lá pro lugar aqui. Vê a localização aí no GPS, ô, George. Que o... Que o Mário mandou pra mim, pra gente já... Chegar lá já metendo louco. E quando chegar lá, eu quero que você pesquisa a fraqueza do Sonic.exe. Porque a gente vai ter que descobrir como é que a gente vai derrotar ele, beleza? Ai, caraca. Que viagem longa, mano. Viagem longa. Ah, beleza, George. Eu acho que é por aqui, ó. É por aqui a localização em que o Mário mandou. Mas é estranho, cara. Porque é no meio do nada. Olha isso. Ai, meu Fusco não sobe aqui. Ai, eu quero logo trocar de carro. Ai, ai. Que lugar estranho, hein? Muito estranho, George. Caraca. Ai, 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 ai. Eu tenho que pegar aqui na mala a minha shotgun. Calma aí. Beleza, peguei, peguei, George. Pelo menos... Pelo menos não tá de noite aqui, né, cara? O que é mais tenso. Caraca, mas parece que tá... É. Parece que tá ficando de noite, George. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora eu tô com minha espada bolada. Ah, espada que matou o Chucky, George. Bolada mesmo, velho. Isso aí, quem sabe acaba... Pera aí, o Mário não falou nada? Como é que faz pra acabar com ele? Não. Cara, tenta pesquisar aí no YouTube. Sei lá, tem tutorial de tudo hoje em dia. Tenta ver se tem alguma coisa aí. Alguma dica pra gente acabar com o Sonic.x. Caraca, que doideira, mano. Alguém comentou alguma coisa sobre isso. O quê? Um tal de carro doce? Atropelar ele com o carro doce? Tem que atropelar o Sonic com o carro doce? Aham. Isso mesmo. Tá falando aqui, olha. Ué, George. Não faz nenhum sentido isso. Como assim a gente vai atropelar o Sonic.x com o carro doce? Nem tem nenhum carro doce por aqui. Tá, vamos entrar aqui por meio da floresta. Vamos. Vamos entrar por aqui, porque eu acho que é mais por aqui. Por dentro que a localização do Mário tá indicando. Ah, parece que não tem ninguém por aqui, George. A gente já enfrentou coisa muito mais aterrorizante do que uma florestinha dessa aqui de dia ainda. Caraca. Não é que alguém pode pedir pra gente caçar fantasma... Pra gente caçar fantasma de dia, George. É horrível. O que o George tá fazendo lá? Ô, George, vem logo, George. Tá com medo, é? Calma, eu tava apertado pra fazer pipi. Ali? Ô, George, tu tá ficando meio doido, George. Você? Você tá fazendo? Tá mijando ali no meio do mato, George, seu maluco. Tá certo, tá certo. É no meio do mato que a gente pode fazer, né? É claro, é. É claro. Tá, George, então vamos ver aqui. Caraca, calma aí, calma aí. Olha, essas plantas aqui são meio azuis, né? Meio na coloração do Sonic, sei lá. Caraca, mano, que doideira, velho. Tu gosta do Sonic, George? Eu gosto, mais ou menos. Ele anda chato pra caramba comigo. Na verdade, tá bom. É. Ele é meio maluco, né? Esse tal de Sonic.exe, mas... Estranho. Calma, 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 calma. Cadê? Tá, vamos ler o que tem ali embaixo, George. Parece que tem... Tem alguma coisa ali que eu tô vendo. Tipo, um... Tá escutando o som de polícia? Uma guarita. Ou de bombeiro. De nada. Tô escutando isso. Você escutou não? Não, George. Vai que era o Sonic.exe. Ai, caraca. Tá escutando de novo? Eu acho que não. Ah! Caraca, George, ouviu isso? Eu escutei. Cadê? Eu tô na cabeça de vocês, seus malucos. Ai, caraca. Ele tá falando aqui dentro da minha cachola, George. Eu escutei isso também. Ai, ai, caramba. Sai daí. Sai, 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 Sonic. Sai da minha cachola. Ah, eu não vou sair com simples tapas, idiota. Ai, caraca, George. E agora? O Sonic tá falando com a gente dentro da nossa cabeça. Você tá ouvindo também? Eu tô escutando. O que tem a ver o carro doce com isso, então? Caraca, eu não sei. Parece que tá ficando de noite agora. A gente tá ficando bem ferrado, velho. Caramba, vamos ver o que tem ali. Pode ser que tenha alguma coisa aterrorizante por ali, cara. Eu não sei. Parece que não. Cala a boca, Sonic.exe. A gente vai acabar com você, seu desgranhento. Não. Para com o osso. Para. Caramba, cara. Caraca, George. Ai. Calma. Tá, o Forte Zancudo é pra cá. Vamos ver. O que será que é isso? O que será que é isso aqui? Ah, isso aqui é dedicatório ao exército americano. Tem nada a ver com... George, desce daí, cara. Isso aqui é uma estátua de respeito com bandeiras nacionais. Tá maluco, cara? Tá ficando doido? Não, eu não sabia. Ai, 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 ai. Pirralho, maluco. Ai, ai, George tá... George, George. Olha ali, George. Tem uma moça. Uma moça morta aqui, George. Ai, meu Deus. Ei, senhora. Ai, caraca, caraca. Senhora, senhora. Levanta, levanta. Ai, moço, passa, passa, passa. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Vai, vai. Eu acho que a galera tá querendo ajudar aqui. A moça tá morta, tadinha. Vai. Liga pra ambulância, liga pra ambulância, George. Ah, boa, tu já ligou, tu já ligou. Ai, caramba, caramba. Essa rua tá fechada. Vai pra ali, cidadão. Vai pra ali, ó. Por ali, ó. Caraca, quem será que fez isso? Ó, o bombeiro tá vindo, o bombeiro tá vindo. Será que foi o Sonic.exe? Ei, o que aconteceu aí? Ah, parece que foi o Sonic.exe, senhor. Sonic.exe? Ah, ah, ah. Ei, moço, o cara tá doido. Ei, tá maluco, cara? Tu atropelou o cara que tá tentando ajudar o seu gordo? Ah, foi mal, cara, foi mal. Ó, o cara tá tentando ajudar ali, cara. Ai, meu Deus. George, vamos sair daqui, vamos sair daqui, George. Hã? Tem um carro aqui, tem um... Tem um carro aqui, George, vem cá. Ô, 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 ô. Ô, Samu, vai lá, cuida da mulher, cara. A mulher, a moça ali. Sonic.exe estressalhou ela. Entrou aqui, George? Quer dizer, esse carro aqui não é nosso, né, George? Mas a gente encontrou ele. Então a gente pode usar. Tá. Aproveitar que o Fusca, ele não sobe, é... Nos lugares muito altos. A gente pode usar esse carro aqui pra... Pra dirigir aqui na subida. Ai, caraca, George, caraca, George. Eu não vou... Agora tá de noite. Caramba, caramba. Tá, 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 tá. Tomar cuidado aqui, porque... Tá. Ai, caraca, ouviu esse barulho? O que que era aquilo? Ah, George, não tô acreditando. O carro! Não, não! Não! Ele quebrou! Ele tá sem combustível. Ah, não, dá até um pouquinho, dá até um pouquinho. Mas o que que você acha? Melhor a gente voltar... Não, vamos explorar, vamos explorar, vai. Ah, vamos explorar aqui. Ah, tem ali a estrada. Tem a estrada ali, tá. Vamos sair do carro. Vamos ver o que tá rolando por aqui, George. Deve ser por isso. Tinha acabado a gasolina. A pessoa foi buscar a gasolina e a gente pegou. O carro, será? Não, acho que não. Acho que o carro era daquela senhora morta. Tanto que o vidro tava quebrado, George. É verdade! Caraca, velho, o que será que o Sonic.exe fez com ela? A polícia tá vindo. Eu fiz o necessário. Cadê esse Sonic.exe? Cadê? Tá, caraca, caraca. George, eu não faço a menor ideia. Hã? Oi, Brick. Sonic.exe, o que você fez com o George? Fiz o necessário, como eu sempre faço. Ah, caraca, caraca. Eu nunca pensei que eu falaria com o Sonic, um personagem de jogo e agora filme. É, mal sabe você que eu sou real e agora eu vim para o seu mundo. Mas calma, você não é desse mundo daqui. Calma, eu não tô entendendo nada. Não. Na verdade, eu sou da Terra 3. E essa é a Terra 1. Eu vim de tão rápido do Corro. Eu fiz um portal no espaço-tempo e apareci aqui. Descobri que tinham várias espécies idiotas. E agora, eu tenho meu plano de acabar com todo o multiverso. Ah, ah, ah. Ai, caraca, caraca. Como assim, Sonic.exe, eu não acredito. Onde tá o George? Por que você tá fazendo essas coisas? Por que você tá falando assim, cara? E o Sonic normal? Cadê ele? Eu acabei com ele. Tava cansado. O Mario explodiu o meu carro. E isso me tirou do céu. Por isso que eu tenho silêncio no meu pescoço. Eu sou o Sonic.exe. BOOM! Ai, não, 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 não. Olha só, Sonic. Eu não vou deixar que você acabe com o meu mundo. Eu sou o caça-fantasmas. Eu e o George. E a gente vai lutar contra você. Aonde que tá o meu amigo? Toma, Sonic. Toma. Ai, caraca. Eu vou te matar, Bricka. Não, não, não. Não, ai, meu Deus. Vou te pegar, moleque. Ai, George. Cadê você, George? Cadê você? George! George! Toma! Toma! Você acha que vai me derrotar com o Miseros Tireiros? Acho! Ai, meu pai, meu pai, meu pai! Calma, eu tenho que correr desse cara. Ai! Ai, ai! Assim você vai morrer antes de eu chegar até você. Não vou nada! Toma! Toma! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Caraca, caraca! Ai! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu pai! Cadê? 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 Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Toma! Ai, não, não, não! Eu vou acabar com você e com todos os velocistas daqui. E o George já era. Não, George! Encontre o carro doce e atropele o Sonic. Tá, isso que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar o carro doce e atropelar ele. Mas eu não tô vendo nenhum carro doce por aqui. Ai, caraca, onde é que tá o carro doce? Caramba, 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 caramba! Tá maluco, tá maluco! Parece que ele sumiu, parece que... Não, ele tá ali, ele tá ali! Ai, caraca! Onde que eu vou achar um carro doce? Ai, caramba, caramba! George! George! Eu tô sentindo estranho! O que que tá acontecendo com você, George? Onde é que você tá? Eu não tô te vendo, George! Eu tô estranho, eu não sei! Eu tô num lugar estranho! Ai, calma aí, parece que você tá na minha cabeça. Achei, achei, achei o carro doce, o carro doce! Ai, 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 não, não! Ok, entrei nele, entrei nele! Ai, 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 ai! Caraca, caraca, caraca! Ai, calma, é muito difícil dirigir ele, não vou conseguir! Caramba, caramba, caramba! Calma! Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Ai, tá aqui! Não, não! Toma! Não, ai! Ai, Sonic, não! Ai, 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 Sonic, não! Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai! Ai, 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 para! Não! Ai, 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 ai! Você é muito fraco, Brick! E esse tal de clube dos caça-fantasmas não é nada perante a mim! Adeus! Vou executar meu plano! Não, 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 eu tenho que deter ele! Cadê o carro? Aqui! Eu vou acabar com o Sonic! Ai! Ai, vamos carro! Vamos, 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 Sonic! Ai, não, 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 não! Calma, calma, calma! Tenho que pegar o embalo! Ok! Podia ser um carro doce, mas legal! Cadê o Sonic agora? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Eu tenho que atropelar ele! Cadê, 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 cadê? Eu não sei onde ele tá! Aqui! Ai, calma, calma, calma! Cadê ele? Aqui! Ai, caramba! Eu tenho que te atropelar! Ah! Te atropelei! Pronto! George! Não acredito! Tu voltou, George! O teu corpo se transformou no dele e o dele se... Que loucura, cara! Eu tava num lugar tão estranho, parecia um limbo! E eu não entendia! Eu falava pra você, eu escutava vozes! Que bom que eu tô de volta! Caraca, George! Meu Deus, que doideira! Calma, recebi uma mensagem do Mario aqui... Calma, eu vou mandar mensagem pra ele, né, na verdade, falando que eu consegui acabar com o Sonic. Mas, George, foi tenso esse, hein! Eu achei que seria mais fácil, mas foi mais tenso que todos! Cada etapa é mais difícil que a próxima! É... Eu não entendi muito bem! Cada etapa é mais difícil que a próxima! Tá bom, mas... É... É doideira, cara! Vamos voltar pro Fusca e eu acho que vai dar pra gente comprar um carro novo! Mais difícil que a anterior, né? É, mais difícil que a anterior! Isso faz mais sentido! Isso faz bem mais sentido! É porque eu sou criança! É, aí tu é meio lesado assim, né, George? Sou meio lesado! Ah, tá! Beleza! É... Então, vamos voltar pro carro e vamos mandar uma mensagem pro Mario, porque... Eu acho que é o ideal! Calma aí, deixa eu mandar agora já! Na verdade, eu vou ligar pra ele! Ah... Alô! Fala aí, Mario! Mario? Alô, Mario? E aí? E aí? Mamma mia! Você conseguiu? Consegui, Mario! É... Eu derrotei o Sonic.exe e ele virou o George de novo e deu umas treta, mas eu consegui! Então, um caça-fantasmas, mais uma vez aí, salvando a cidade das assombrações! É... Então, você me deve aí uns 10 mil, Mario! Tudo certo? Oh, não! Mamma mia! Eu sou todo! Socorro! É, ué, você não queria que eu acabasse com o Sonic? É caro, demorei um tempo, arrisquei minha vida e nós somos caça-fantasmas! A gente cobra pelo nosso trabalho! A gente cobra pra trabalhar! Então, é isso! Eu decidi... Eu vou trabalhar muito! Muito, muito! Beleza, ô... Vou pagar! Mario, eu já te passei minha conta no Paypal, pode passar! Beleza! Vamos, bom! Um abraço! A Sony viva! Tchau! Valeu, valeu, Mario! Um abraço! George, agora eu vou comprar meu carro novo! E aí, sim, cara! Tá tudo lá, rima! Rima, 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 rima! GG, vamos lá então na concessionária ver qual que a gente vai escolher, né, George? Vai ser irado! Rima, 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 rima